E aí, será que descongelou? Hoje a gente vai testar uma tábua de descongelar carne que acabou de chegar aqui no Manual do Mundo e que tem a promessa de descongelar um bife em menos de meia hora. E o mais doido é que teoricamente ela faz isso sem energia elétrica, sem micro-ondas, sem produto químico, sem absolutamente nada. É só botar o bife aqui em cima e descongela. Mas calma que antes vamos ver se isso faz algum sentido, porque olha só a sensação, cê bota a mão em cima de uma madeira, uma tábua de carne, ela tá quentinha, cê coloca a mão em cima, isso aqui tá gelado. Se ele é mais gelado, por que que ele vai descongelar a carne mais rápido? O que acontece é que você acha que cê tem um termômetro dentro do seu corpo pra saber a temperatura das coisas, mas não tem. Aqui vinte ponto oito e aqui vinte ponto nove, vinte e um. Ou seja, a temperatura é praticamente a mesma, só que aqui a gente tem sensação de tá mais de lado, porque essa tábua que é de alumínio, eu nem sei se pode chamar de tábua, ela tá roubando muito mais calor da nossa mão do que a tábua, que é um isolante térmico. Em outras palavras, o alumínio conduz muito bem o calor e a madeira não. O alumínio é tão bom pra conduzir calor que geralmente a gente tem esse treco esquisito dentro do nosso computador, justamente pra esfriar o processador. O chip esquenta, aí o alumínio rouba o calor dele e passa o calor pro ar por essas aletinhas aqui. Então, faz todo sentido, essa tábua funciona como se fosse o dissipador do computador, só que em vez de você colocar uma coisa quente aqui em cima, cê vai colocar uma coisa gelada e aí a tábua vai ser muito boa pra pegar o calor do ambiente e passar pro bife. Tudo isso na teoria, na prática a gente sabe que o bife vai descongelar de algum jeito aqui, mas a questão é, será que ele vai descongelar rápido? Será que ele vai descongelar mais rápido do que descongelaria fazendo outra coisa? Então, a gente vai fazer a seguinte comparação. Temos aqui uma tábua de carne, que acho que grande parte das pessoas descongela em cima da tábua de carne, a própria tábua de alumínio. Como isso aqui é muito parecido com a forma que a gente já tem em casa, vamos testar numa forma de alumínio também, porque de repente dá no mesmo. E também vamos testar numa forma de alumínio que tem uma cobertura de teflon, porque hoje em dia bastante gente tem esse tipo de forma aqui. E também porque o que a gente tá testando é revestido com teflon. E tem ainda uma quinta coisa que a gente gostaria de comparar o tempo, que é a carne colocada na água. Primeiro teste a gente vai fazer com uns hambúrgueres que tão aqui congelando faz uns dois dias. Eu sei que geralmente a gente frita o hambúrguer sem descongelar mesmo. A questão é que essa carne tem um formato muito uniforme, é bom pra gente comparar uma coisa com a outra. Esse aqui eu desdobrei pra ele afundar um pouco, mas não tá querendo afundar muito. Enfim, ninguém vai ter uma bomba de vácuo pra tirar todo o ar aqui de dentro, ele vai boiar um pouco. Valendo! Uma coisa importante que é melhor deixar claro desde já. O que eu tô fazendo aqui não é seguro na cozinha. Por quê? A carne vai começar a esquentar e ela vai chegar numa temperatura que é propícia a proliferação de micro-organismos. Ou seja, as bactérias que estavam ali na carne sofrendo com frio, que não conseguiam se reproduzir, agora elas vão sentir um quentinho e vão começar a ficar perigosas. A gente pesquisou em vários lugares, na Anvisa, em órgão de saúde dos Estados Unidos, qual é que é o melhor jeito de descongelar a carne? Qual é que é o jeito mais seguro? O melhor jeito é descongelar na sua geladeira. Cê tira do congelador, bota na geladeira, ela vai descongelar devagarinho ali, mas vai continuar geladinha, tá? Numa temperatura segura em que as bactérias não vão querer se reproduzir loucamente. Um outro jeito legal seria você usar o micro-ondas e logo em seguida já preparar a carne, já botar pra assar, fritar o que quer que seja, porque isso vai matar as bactérias que estão ali. Tem alguns outros métodos que também são seguros de você controlar a temperatura da carne e tudo mais, mas isso é mais pra indústria, pra restaurante grande. A gente sabe que na prática, no dia a dia, cê tá morrendo de fome, o bife tá lá congelado, cê vai botar em cima da pia pra descongelar. Mas não vai dizer que eu não avisei, fechou? Olha que doideira, a temperatura do alumínio já tá abaixo de dezesseis graus, a condição de calor é absurda. Mais uma coisa importante aqui, cê viu que a gente colocou essas madeiras por baixo que é pro ar poder correr. Elas teriam uma função mais ou menos parecida com essas aletas aqui do alumínio, né? O ar consegue correr aqui dentro e roubar mais calor. Dezessete minutos. Vamos fazer um teste de garfo aqui pra ver se o garfo entra nos hambúrguer. Entrou. Isso aqui descongelou. Descongelou, descongelou, não descongelou. Já temos algum resultado. Esse aqui tá completamente mole. Mole, 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 mole. Só que eu finquei o garfo na lateral, né? Vamos botar no meio. Descongelou, 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 não descongelou. Dá pra furar o hambúrguer com o dedo, praticamente. Comparando com a madeira, os outros métodos deram um show aqui. Nos três de alumínio, descongelou bem. Na água, o negócio ficou mole, mole, mole. Se a gente não sabe exatamente quem é o vencedor, pelo menos a gente tem certeza do perdedor. Esse aqui foi o nosso primeiro teste. Hambúrguer, apesar de ser uma carne uniforminha, boa pra testar, ela descongela muito fácil e eu tô desconfiado que essa água aqui tá descongelando melhor a carne do que as outras coisas de alumínio. Então, a gente já deixou preparado um contra filé, que é uma carne bem mais difícil de descongelar e talvez ali a gente consiga comparar o melhor o resultado e eu também vou tentar espetar o garfo antes, porque eu marquei bobeira, eu achei que em dezessete minutos o negócio ainda tá duro. Achei que ia fazer uma abertura épica aqui, mas não correspondeu. Essa carne tá bem mais dura que o hambúrguer. Ó, ó o barulhinho. Esse pote aqui tá um pouco menor do que deveria, eu vou substituir o pote agora, logo no começo do teste. Os bifes são mais ou menos do mesmo tamanho, mas a superfície deles é bem mais irregular do que o hambúrguer. Dez minutos, congelado ainda. Doze minutos e eu tô desconfiado que esse bife aqui, ó, tá descongelado. Vamos botar o garfo nele. Temos um vencedor! Carne no plástico na água. Juro pra vocês que eu não imaginava, acho que vale aquele joinha aí embaixo, hein? Só pra comparar, olhar, ó, esse bife aqui tá durinho ainda, tá? Todos os outros. Nem sinal de descongelar. Esse aqui tá um tijolo. Vinte minutos, começou a ficar um pouco mais macio pro garfo, mas ele não consegue varar no geral a carne. Que foi, mas não em todos os pontos ainda. Ó, alguns lugares vai. Minha primeira impressão é que nas duas formas tá descongelando mais rápido do que na tábua descongelado. Vinte e dois minutos, vamos fazer a teste da flexibilidade do bife. Olha só, na madeira, ele tem uma pontinha só que tá flexível. Na tábua de descongelar, começou a entortar já. Na forma também, achei que entortou bem mais e nessa forma aqui. Estamos perto de um vencedor, hein? Quer dizer, estamos perto de um segundo lugar. vinte e cinco minutos, já dá pra fazer uma avaliação aqui pela quantidade de gelo que tem em cima de cada carne. Se você olhar na de madeira, tá cheio de gelo. Na tábua de alumínio, tem um pouco de gelo. Aqui, quase já não tem gelo nenhum e nessa não tem gelo. O garfo entra em todos os pontos desse bife aqui que está descongelado. Temos o segundo lugar. Olha, eu daria um empate técnico porque essa forma também tá furando todos os pontos e o bife tá pronto pra ser frito, né? Aqui, o garfo passa em quase tudo. Ó, tem um trecho que não descongelou, cê pode perceber que ele tá menos flexível também. Eu não considero descongelado totalmente ainda. Na madeira, não vou nem testar, aqui dá pra ver um monte de gelo. Meia hora, que era o tempo prometido, ainda dá pra ver cristal de gelo aqui em cima e tem uma parte que tá dura de fincar o garfo. Esse pedaço aqui não descongelou ainda. Trinta e três minutos, aquele pedacinho ainda tá meio duro, ainda tem alguma coisa de gelo ali dentro, mas eu já consigo varar o garfo. Descongelou. Eu não vou esperar a madeira, porque já deu trinta e cinco minutos e o bife ainda nem começou a entortar, tá cheio de cristal de gelo em cima, então a gente já sabe que é o pior método de longe. Vamos então para o nosso ranking final do teste do Manual do Mundo. Em primeiro lugar ficou a nossa carne dentro do saco plástico que fica dentro da água, que em doze minutos descongelou. Em segundo lugar, o bife que foi em cima das formas que a gente já tem em casa, descongelou em vinte e oito minutos nas duas formas, teflon parece que não fez muita diferença. Em trinta e três minutos o bife descongelou na tábua profissional, comprada especialmente para isso. É um tempo que perde das formas, mas é mais ou menos o que tinha prometido na embalagem, né? E a madeira foi desclassificada. Resumindo. Depois que a gente faz esses testes, sempre vai ter umas pessoas que vão escrever pra gente, falando, ah, lá em casa funciona, cê não testou do jeito x, y, z, não sei o que, mas sendo muito sincero com vocês, eu mostrei tudo que a gente fez no teste, foi isso, a gente botou o hambúrguer primeiro, depois os bifes aqui, eles não são perfeitamente idênticos, mas, poxa, doze a trinta e três, dá pra gente ter uma noção boa do que tá acontecendo, né? Tem um teste que eu queria fazer só por diversão, que é botar uma pedra de gelo em cima dessas coisas pra ver em quanto tempo derrete. Ficaria meio chato de ver o vídeo se eu colocasse pedra de gelo em tudo, então vamos botar só na tábua de alumínio, na tábua de carne e eu quero ver nisso aqui também. O gelo tem uma vantagem sobre o bife, conforme ele descongela, a parte líquida vai embora, enquanto no bife não, a parte que descongela, ela fica ali atrapalhando a parte que tá congelada de receber o calor da tábua. E mais, conforme o gelo derrete, ele se molda exatamente ao objeto que tiver embaixo, isso faz com que a superfície de contato seja sempre perfeita. Quer ver mais um teste legal? A gente levou o Nokia tijolão até os seus limites. Tacou fogo, jogou na água, dá uma olhadinha nesse vídeo. E aí